Vamos mostrar nossa cara feia Só de caprichos Eu vejo tudo Eu vejo pior Eu vejo a vida Eu sou de melhor Você da cara feia Olhando para mim Não me intimida Sou assim Tudo que eu tenho Tudo que eu quero Viver a vida O que eu espero As coisas passam As coisas se vão Os puxos e as sacos O que me grita Eu vejo tudo Eu vejo a vida Mostrando a cara feia Correndo para mim Não me intimida Sou assim A bateria Quem cobre a cara feia O mascarado é o espectro Estrelando na guitarra em back Mostra a cara feia Só em Fábio Ross Põe um cigano Guitarra, solo e voz Mostra a cara feia Daniel, olha as back No baixo e voz A cara mais feia de todas Reverendo Marcelo Rossi Mas no bolas Então, vamos... A cara mais A cara feia de todas Mais.. Troca e voz Mostrando a cara feia Olhando para mim Não me entenda Mostrando a cara feia Olhando para mim Não me entenda Sou assim Sou assim Sou assim Sou assim Sou assim